Eu sou Gustavo, eu trabalho também na área de gestão de programas, acompanhando os projetos de educação. Para mim é um orgulho especial levar a mensagem do Instituto Votorentim, tanto para as empresas como para fora do grupo, porque o Instituto tem uma missão que é de provar que empresa e comunidade podem e devem evoluir em sinergia e com ganhos para todas as partes. A gente acredita muito nisso, a gente faz disso a nossa missão e essa é uma ideia e um valor inegociável para a gente. Nós estamos vivendo nesse momento, o grupo está vivendo um ano muito especial de comemoração do seu centenário e essa é uma das provas desse nosso compromisso. Então o grupo elegeu a educação como uma grande causa para deixar um legado para o Brasil. Nós estamos levando uma intervenção em educação para 100 municípios do Brasil e eu tenho trabalhado nesse projeto e tem sido muito recompensador para mim e tem sido uma grande aprendizagem também, enfim, e uma conexão muito forte com os meus valores e meus propósitos. Meu nome é Gustavo, sou estagiário aqui do Instituto na área de administração de finanças. E uma coisa que eu gosto muito aqui do Instituto, que eu sinto orgulho, é o quanto a Votorantim investe em nós, principalmente estagiários. Então é desenvolvimento na área de Excel, em oratória, em autoconhecimento. Então é muito satisfatório saber que...